Olá, eu sou Vanessa Casalino, repórter da TV Brasil. Estamos aqui acompanhando mais um dia de informação do presidente Jair Bolsonaro, que deu notícias pelo Twitter. Disse que hoje já caminhou, que está se recuperando bem e que já fez também os exercícios respiratórios. Ainda segundo o presidente pelo Twitter, os exames deram positivos. Agora a gente aguarda a divulgação de um novo boletim médico. Está previsto em volta de 5 da tarde e à noite você compre todas as informações. A cobertura completa do Repórter Brasil, às 8 da noite. Até lá. Olá, eu sou a Kariane Costa, repórter da Rádio Nacional da EBC. Eu estou aqui no plenário do Senado Federal. Daqui a pouco começa a escolha dos membros da mesa diretora. Ontem teve uma reunião com os líderes e eles entraram em acordo, até o momento, para uma chapa única. Vamos ver se isso se concretiza. Ficou assim decidido. O PSDB fica com a primeira vice-presidência, Podemos com a segunda vice-presidência, PSD com a primeira secretaria, MDB com a segunda secretaria, terceira secretaria fica com PSL, e aí fica a definição da quarta secretaria. A gente vai acompanhar essa movimentação e traz para vocês todos os detalhes no Repórter Nacional, às 6 da tarde. Olá, aqui é Priscila Kersh, de São Paulo, e o balanço de produção e venda de veículos no mês de janeiro foi divulgado hoje, em meio a um contexto em que a GM chegou a ameaçar sair do Brasil, se não voltar a lucrar. A gente traz mais informações sobre isso no Repórter Brasil, hoje, às 8 da noite. Oi, gente, eu estou aqui com o Patrick, ele é deficiente visual, e na reportagem de hoje a gente vai falar sobre acessibilidade na informática. Uma lei sancionada aqui no Rio de Janeiro determina que todos os lugares de espaços compartilhados de computador, como lan houses e cursos de informática, tenham pelo menos um computador adaptado.